Ai galera, o Alan vem ver aí, fazer a visita. Vem ver o que Alan? Olha o que o Alan vem ver. Vai entrar Alan, vai entrar. Vamos lá. Vamos ver se eu acabei aqui, espera aí. Ele me deu o caixão e ele mesmo vai entrar dentro. Aí gente, um abraço para vocês. Daqui a pouco eu volto. Voltei! Tá rico, tá rico. Agora tá rico. Opa, voltei de novo. Mais uma vez, sim, vamos lá. Aqui. O meu é doido, mas eu também sou. O Alan é doidão. O que você acha? É muito doido ele, né? Vendo o caixão. Que horror. Vai, demora comigo. Não, esse é meu, esse é meu, esse é meu. É do ouvido. Meu presente, meu brinquedo. Aí. Tá rico. Aí. Agora você solta isso aí, meu amigo. Eu vou soltar agora. É ali para a terra nova. É mole, cara. Ai, não vou falar não, hein. Mas teve um aqui, ó. Não vou nem falar não, vou ficar quieto. Mas ficou com medo. Um baita de um homem, tá? Não vou falar para não queimar ele nas redes sociais. É ruim, hein? Você está falando de mim? Não, você não. Fala, patrão. Não, tamo junto. Fala de você não. Não, mas já está comprovado. Eu vou mandar o vídeo agora. Ah, então pronto. Só quem não entrou foi a Sirlene, né? Sirlene não quis entrar não? Não, quis não. Não, quis não. Quis não. Valeu ali, rapaz. Tamo junto, Tamo junto, Alan. Um abraço. e vai teco? Tchau, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL